Oi gente, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Raquel Melo, eu sou designer de moda e professora de desenho e no vídeo de hoje eu voltei a trazer para vocês mais um croquis dos signos. É isso aí pessoal! Então se você já gostou do tema desse vídeo, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar seu comentário. Bom, resolvi terminar aí o croquis dos signos, né gente? Na verdade eu já queria terminar muitos dias, mas é que como tinha muito vídeo acumulado ainda para mim trazer aqui para o canal, né, outros vídeos com outros temas, eu acabei deixando aí passar. Mas na verdade faltavam, faltam, né, dois croquis dos signos. Esse que eu fiz hoje e mais um que provavelmente vai ser lançado na semana que vem. Então o signo de hoje é o signo de escorpião e pasmem, é o meu signo. Então eu coloquei aí algumas características do signo e eu preciso dizer para vocês que eu me identifico quase que 100% com o signo. Eu sei que tem várias pessoas que não se identificam com o signo, acho que não tem nada a ver, mas eu posso dizer que eu sou muito isso aí mesmo. Essas características que eu vou colocar aí no nosso desenho. Quero saber quem é do mesmo signo. Por favor, escorpianas, apresente-se. Tá bom? Fala embaixo para mim de que signo você é e se você é do signo de hoje. Eu sei que tinham vários de vocês que estavam esperando esse croquis, então bora curtir esse desenho e comentar. Eu quis fazer aí um look bem sensual, bem noite mesmo, um look aí para usar à noite ou de dia também, né, dependendo do evento. E aí eu quis fazer esse vestido com decote de gagee e esse franzidinho que tá usando demais, né, gente? Tá usando muito esse vestido também e eu preciso confessar que eu acho lindíssimo. A galera faz muito esse modelo em cetim, né? Quem acompanha aí as redes sociais, o Pinterest já deve ter visto esse modelo em alguma foto. E eu achei muito lindo, muito a cara de escorpião e resolvi colocar aí no nosso croquis de moda. E falando sobre redes sociais, essa semana eu postei vários stories lá no Instagram, né, divulguei para vocês a máquina de costura. E ontem, gente, eu fiz uma peça na máquina de costura. Ai, meu Deus! Fiz uma camisetinha para o meu filho, saiu. Compartilhei com vocês lá nos stories, por isso que eu falo a importância de me seguir por lá. E assim, por uma primeira vez, vai, até que ficou legal. Tem muita coisa para melhorar, com certeza, mas aos pouquinhos a gente chega lá, né? Provavelmente, nessa semana próxima, trarei para vocês o vídeo da máquina aqui no YouTube. Então, fiquem de olho. Nossos vídeos são toda terça, quinta e sábado, tá bom? Então, não percam. Outra coisinha importante que eu queria comunicar a vocês é a respeito da nossa aula grátis de croquis de moda. Vocês sempre pedem, né, Raquel? Por favor, lança uma aula grátis, um mini curso gratuito. Então, gente, eu tenho aí uma aula gratuita de quase uma hora. Vou deixar o link aí para você assistir. É uma aula muito top mesmo, onde eu ensino várias e várias técnicas que eu utilizo nos meus croquis de moda. Em passo a passo, tá muito legal. Então, convido vocês a assistir e deixar o seu comentário, tá bom? Então, deixa seu comentário lá na página da aula gratuita, que eu vou adorar ver. Posso repostar nos stories também. Então, vou esperar seu comentário. De coração, gente, por favor. Eu sempre falo dos comentários e da curtida é porque é muito importante mesmo aqui para o nosso canal, para o conteúdo continuar, né? Para o canal continuar crescendo, que é o que a gente quer, né? Então, quanto mais o canal crescer, mais esses vídeos de desenho aí de croquis de moda chegar nas pessoas, mais conteúdo eu vou poder fazer e compartilhar aqui com vocês. Lembrando sempre também do nosso curso online de croquis de moda, que eu sempre comunico com vocês. Tem o link aí embaixo do vídeo. Esse mês estamos com cupom de desconto, tá? Um descontão legal aí para quem quiser ingressar nesse curso e se tornar meu aluno e aprender todos os segredos dos meus croquis de moda. Mas é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Eu preciso dizer que eu adorei esse croquis. Olha lá se não foi um dos meus preferidos, hein? Do croquis dos signos. Mas quem vai dizer isso é vocês e não eu. Vou esperar o comentário de todo mundo. E espero vocês na terça-feira para mais vídeos. Tá joia? Um grande beijo. E a gente se vê. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto